Vamos fazer simulados de conhecimentos pedagógicos para concursos? Neste vídeo vamos resolver mais 10 questões de simulados de conhecimentos pedagógicos envolvendo principalmente a alfabetização, com a Emília Ferreiro, a Ana Teberosky, questões sobre a didática, filosofia da educação e avaliação da aprendizagem. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou professor de Geografia da Rede Pública de São Paulo e do Ensino Superior, e neste canal eu trato sobre Educação, Pedagogia, Orientação de TCC e Geografia. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Se você está estudando para concurso, este canal tem muito para lhe acrescentar. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos e vamos começar. A primeira questão vem de Caxambu do Sul, Santa Catarina, questão de 2019, pela Fepese. De acordo com a psicogênese da língua escrita, quando a criança utiliza uma letra para escrever cada sílaba, ela escreve de maneira pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética ou ortográfica. Muito bem, primeiro vamos entender cada uma dessas etapas. De acordo com Emília Ferreiro, nós temos a fase pré-silábica, em que a criança não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada, a silábica, em que ela interpreta a letra da sua maneira e atribui um valor da sílaba para cada uma, a silábica alfabética, em que ela mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas, e a alfabética, em que ela domina, enfim, o valor das letras e das sílabas. A ortográfica não é tratada pela Emília Ferreiro, aliás, se você quiser se aprofundar sobre os estudos de Emília Ferreiro, aqui nas descrições do vídeo tem vários links e você pode adquirir o livro Psicogênese da Língua Escrita com desconto. Então vamos lá. Primeira coisa, se a criança utiliza a letra para escrever cada sílaba, ela está escrevendo de forma silábica. Por quê? Porque ela está interpretando a letra da sua maneira, atribuindo o valor da sílaba a cada uma delas. Então a criança utiliza uma letra para escrever cada sílaba. é o jeito dela escrever, né? Por exemplo, ela pode escrever aqui... casa. É uma forma dela escrever. Ela pode escrever... panela, por exemplo. Tudo bem? Então vamos lá para a próxima questão. De Fraiburgo, também de Santa Catarina, de 2019. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas a respeito dos estudos relacionados aos processos de alfabetização e letramento. A alfabetização é o processo onde se desenvolve a aprendizagem e habilidade de ler e escrever. Já o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Bom, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Uma das principais diferenças entre o sujeito alfabetizado e um sujeito alfabetizado eletrado está na qualidade do domínio dos usos sobre a leitura e a escrita. Está correto. Enquanto o sujeito alfabetizado sabe codificar e decodificar o sistema de escrita, o sujeito letrado vai além, sendo capaz de dominar a língua no seu cotidiano, nos mais distintos contextos e usos sociais. Muito bem. Também está correta. O mais importante é alfabetizar os sujeitos, independente de letrá-los ou não. Bom, para quem estudou um pouco sobre alfabetização, sobre educação, essa daqui é falsa. Portanto, verdadeiro, 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 falso, está aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Relembrando que você pode adquirir vários livros com desconto e todos os links estão nas descrições do vídeo. Ainda em Caxambu do Sul, são consideradas contribuições da psicogênese da leitura e da escrita. Descreveu como as crianças se apropriam da cultura escrita. Prescreveu uma metodologia linear de alfabetização. Forneceu um instrumento ao professor para aferir os conhecimentos linguísticos das crianças. Entendeu que a partir da escrita espontânea, a criança pensa sobre regras que constituem o sistema de escrita. Ou seja, a criança se apropria e internaliza o seu conhecimento. Muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos as contribuições da psicogênese da língua escrita da professora Emília Ferreiro, com a Ana Teberosky. Tudo isso está no livro que eu já indiquei. E aqui, a primeira alternativa, ela está correta. A segunda alternativa está errada. Elas não tratam de uma metodologia linear de alfabetização. Muito pelo contrário. A terceira afirmativa, ela está correta. E a quarta afirmativa está correta. Portanto, um, três e quatro. Vamos procurar ela aqui. Um, três e quatro. Alternativa D. E aí, eu quero saber de você. Está fácil? Está difícil? Deixa nos comentários quais você acertou, quais você errou. E, principalmente, por que você errou. Este é o segredo de estudar simulados para concursos. É justamente você identificar e refletir sobre o que te levou a errar uma questão. Gostou da dica? Já merece o seu like? Então, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Fraiburgo, Santa Catarina, questão de 2019, identifica abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas. A didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Está correto, né? A didática investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. Bom, ela também está correta. Nós vamos ver isso num livro clássico, que se chama Didática. Um livro clássico do professor José Carlos Libânio. Vamos lá. A didática é um artefato dispensável na prática educativa. Não, ela não é dispensável. Muito pelo contrário. A didática é uma ciência. Cabe à didática converter objetos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. Sim, é um dos instrumentos, é uma das funções que nós observamos sobre a didática. E por fim, a didática é necessária somente no início da carreira docente. Muito pelo contrário. Nós precisamos estudar didática pelo resto da nossa vida profissional. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Está aqui. Você já leu esse livro? Conhece esse livro? Deixa aqui nos comentários. Esse livro é simplesmente sensacional. Agora vamos para Juarez Tavora. Questão da Divise de 2019. Em 1762, Jean-Jacques Rousseau publicou Emílio, ou Da Educação. Este tratado encontrou grande sucesso, revolucionando a pedagogia e serviu de ponto de partida para as teorias de todos os grandes educadores dos séculos XIX e XX. Seu principal objetivo descreve O homem tem instintos primitivos e violentos. Portanto, a sociedade precisa educá-los para a vida em sociedade. Rousseau não fala sobre instintos primitivos e violentos, né? Então é importante a gente se apropriar dessa obra. O homem nasce naturalmente bom e é preciso partir dos instintos naturais da criança para desenvolvê-los. A sociedade corrompe o homem. Portanto, deve-se fundar instituições que visem transformar a sociedade. A obediência é a única forma de vida em sociedade. A educação deve, portanto, criar indivíduos aptos a obedecer e viver com seus iguais. Muito semelhante a essas duas, né? A autonomia é o principal objetivo da educação. Portanto, educar significa desenvolver a capacidade individual com base no contexto social de cada indivíduo. Isso daqui nos lembra Paulo Freire, ok? Você provavelmente vai ficar em dúvida entre a A e a B. Bom, a A vai falar que a sociedade precisa educá-los para a vida em sociedade. Isso é um preceito liberal de educação, digas de passagem, né? Mas ele não fala de instintos primitivos e violentos. Ele fala que o homem nasce bom. E o problema é que a sociedade o corrompe. Então, é importante que o professor, dentro do entendimento de Rousseau, ele preserve esses instintos naturais da criança e aí substitua o que ele chama de educação negativa. O que é educação negativa? Em que o professor impõe as suas condições de ensino para substituir pela educação positiva. E essa educação positiva é uma inteligência que vai conduzir este aluno. De forma bem sucinta, ele divide isso em quatro períodos. De zero a cinco anos, em que a criança tem uma vida puramente física. E de cinco a doze anos, em que a criança desenvolve já o seu corpo e o seu caráter em contato com essas realidades naturais. Bom, eu entendo que essa parte de filosofia, de conhecimentos pedagógicos, ela possa ser um pouco mais difícil. É muito importante que você leia Emílio ou da Educação. É uma obra clássica fundamental. Se você precisar de ajuda, aqui nas descrições do vídeo, também tem cursos específicos para a formação pedagógica. Isso vai ajudar muito. Próxima questão. Então, com a proposta construtivista, a escola fica aberta ao diálogo. Esta relação muda. O aluno tem a liberdade para se expressar, se colocar, e o professor se torna mediador neste processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a pedagogia construtivista estabelece como princípios todas as alternativas, exceto, muito cuidado com os exceto. Adaptar o aluno aos valores e normas da sociedade e da classe. Adaptar o aluno. Moldar o aluno aos valores e normas da sociedade e da classe. Bom, se você entende de pedagogia construtivista, você já matou a questão, né? Avaliar a aprendizagem do estudante no contexto de ensino. Adaptar o currículo para atingir as suposições dos estudantes. Buscar e valorizar o ponto de vista do estudante. Estruturar a aprendizagem em torno de conceitos primários. Bom, então, essa daqui acho que não tem nem discussão. Muito fácil. Essa daqui, né? Quem vai falar de adaptação de valores e normas é a pedagogia liberal. Se você tem dificuldade para entender a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, aqui no canal tem uma playlist completa com oito vídeos falando sobre cada uma das tendências pedagógicas. Isso também vai ajudar muito nos seus estudos. E lá no final do vídeo eu vou colocar no card para que você possa assistir a essa playlist completa. A pedagogia construtivista procura valorizar o ser humano de modo integral, sem fragmentação. O professor não vê somente o que este aluno pode dar à sociedade, mas sim o que este aluno tem a ganhar na sociedade. O que ele tem a crescer no grupo ao qual está inserido. Este princípio pode ser aplicado ao pensar não somente o ensino regular, mas também o ensino técnico? Também. Os cursos superiores? Também. O ensino religioso? Hum... Bom, também. A educação especial? Sem dúvida. A educação informal? Também. Mas, como nós estamos falando aqui do ensino regular, eu estou falando das modalidades, níveis e tipos de ensino. Então, aqui nós vamos falar da educação especial, porque a educação especial, ela também faz parte do ensino. A educação é uma modalidade da educação e nós vamos encontrar isso lá na LDB. A LDB, no capítulo 5, aqui ó, capítulo 5, a partir do artigo 58, falando só sobre a educação especial. Tudo bem? Leia as afir... Bom, agora nós vamos para a Colônia Leopoldina, Alagoas, 2019. Oitava questão. Leia as afirmativas a seguir. A escrita do nome próprio é uma importante conquista da criança que se alfabetiza, pois tem um valor social muito grande na construção da identidade da criança. Maravilha. Tá correto. Os conhecimentos prévios do educando sobre o tema a ser tratado no texto facilitam a sua leitura e contribuem a sua compreensão. Questão fácil, né? No meu entendimento, questão fácil, eu gostaria de saber se você achou que é difícil ou não. Mas, pra mim, essa questão tá de graça. É aquela questão que garante o pontinho pra todo mundo. Nona questão, o educador deve considerar ilegítimas, por parte dos jovens, as curiosidades manifestas acerca da sexualidade. Ilegítimas. Não. Então, longe disso, muito pelo contrário, é só a gente observar os PCNs de temas transversais, né? Então, a primeira está errada. Para trabalhar o nome próprio das crianças em atividades de alfabetização, o professor pode desenvolver uma dinâmica em sala de aula, na qual os alunos devem unir fotos dos colegas ao crachá correspondente. É uma proposta interessante, é uma proposta bem legal. Quem está em sala de aula sabe que essa prática é uma prática muito comum pra que a gente trabalhe sobre a identificação das crianças e o nome, a apreensão do nome das crianças, fazendo a relação entre o nome e a escrita. Portanto, tá aqui, ó. A 1 está errada e a 2 está correta. Cadê? 1 é falsa, 2 é verdadeira. Aqui. Alternativa C. Leia as afirmativas a seguir. A avaliação deve ser compreendida como um conjunto de atuações que tenha a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Maravilha. Show de bola. É isso mesmo. Está correta. Para favorecer uma alfabetização de qualidade, é necessário que as atividades de leitura e escrita aconteçam de forma prazerosa e contextualizada. Também está correta. Fácil essa, né? Quem vai falar sobre a questão da avaliação, a gente pode pegar, por exemplo, o professor Luquezzi, a gente pode pegar a professora Jussara Hoffman, que são aí os principais autores que vão tratar sobre a avaliação da aprendizagem. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre a avaliação da aprendizagem na playlist de educação e pedagogia. Tem vários, mas vários vídeos que vão ajudar nos seus estudos. E aí, gostou do simulado? As questões estavam muito fáceis ou muito difíceis? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que você achou dessas questões. Bom, eu espero que você tenha gostado. Espero que você deixe o seu like. Isso é muito importante para o canal. E é claro, por favor, compartilhe com seus amigos. A partir do seu compartilhamento, o seu like, suas críticas e suas sugestões, é que eu vou produzindo mais vídeos para ajudar nos seus estudos. Te vejo nos próximos simulados. Um forte abraço e até o próximo.